Alô galera do Brimbal TV, hoje nós vamos bater um papo com ele, Marcelo Nery, ele que é campeão de Willing e morador aqui de Conceição de Acoípe. Só que antes, eu tenho um recadinho pra você. Atenção você, que desde a gente tirar sua primeira habilitação, a autoescola regional está trazendo a melhor equipe pra você. E venha conferir aqui os melhores preços da cidade, não é isso Lino? Com certeza, preço e qualidade, a gente trabalha com segurança, garantia e a gente se preocupa com o aluno, não só em ele botar o carro pra frente, mas ele dirigir com responsabilidade, com habilidade e com tudo que ele precisa pra se desenvolver bem no trânsito. Porque a nossa responsabilidade com o trânsito está acima de tudo. É isso aí, e traz como lema, dirija com amor a vida. Autoescola regional aqui na Avenida Getúlio Vargas. Bom, o Willing que foi criado nos Estados Unidos, hoje é sucesso aqui no Brasil e na Bahia. E nada melhor do que entender mais sobre esse esporte radical com ele, que é um praticante ativo do esporte. Marcelo Nery, tudo bem, Marcelo? Tudo bem. É, o Willing, como vocês podem ver, foi criado lá fora, já está aqui no Brasil, na Bahia, e com vários representantes que hoje não deixam a desejar, não. É em qualquer lugar que a gente chega, os pilotos da Bahia chegam, traz títulos pra cidade. E você, hoje já trouxe mais ou menos quantos troféus pra aqui, pra Berimbau? 46. Nossa! Em apenas 4 anos, 2 anos na categoria amador e 2 anos agora na profissional. Contabiliza 46 títulos. E já pratica há quanto tempo? Há 5 anos. 5 anos que eu venho praticando. Porém, tem um título de São Paulo, Aracaju, Maceió, Natal, Fortaleza. Coisa que eu nunca sonhei em minha vida. Sonhava em ser um piloto, mas não sonhava em chegar tão longe. E em tão pouco tempo já conseguiu tantos troféus? Tantos troféus. Com também, hoje eu tenho um apoio, graças a Deus, dos comerciantes, tenho um apoio das autoridades também. Antes eu não tinha apoio nenhum porque andava em rua empinando, não é certo. E jovem de hoje que anda em rua, tem um lugar pra treinar e anda em rua, não é certo. Só vai ser visto como um vândalo. Então, o que você tem pra dizer pra essas pessoas que andam empinando e tal, e não procuram realmente se especializar num esporte radical, mas com mais segurança? Qual o recado que você, que já praticou isso também, tem a dizer pra esses meninos? É, que pare de andar em rua. Porque hoje não é como 6 anos atrás. 6 anos atrás a gente podia andar em rua empinando, assim, entre aspas, porque não tinha tanto movimento como tem hoje. Porém, hoje tem o ginásio lá do Guedes, que tá liberado, quarta e domingo, eles poderiam treinar lá, praticar lá, pra evoluir no esporte e também poder trazer título. Porque, como eu falo, ninguém é maior do que ninguém, só Jesus. Isso aqui, tudo é treino. É treino e amor pelo esporte. É só isso, é treino e amor. E com certeza esses meninos também podem contar com a ajuda de um treinador especial? É lógico, lógico que sim. Eu sempre tô dando a dica, tô dando a ideia. Pronto, mas vamos falar sobre esse troféu aí. O que campeonato foi esse? Estou sabendo que foi em Catu. Explica melhor pro pessoal que tá assistindo o que foi que aconteceu em Catu ontem, que fez você trazer esse troféu pra gente. É, esse foi o primeiro campeonato de 2014. Muito importante esse meu novo filhinho aqui, é muito importante pra mim, porque teve vários pilotos. Piloto do Nordeste todo tava aí, como Maceió, como Maracajú, tava aqui presente. Bahia também tava presente. É, meio que perto aqui em, ô Jesus, em Santo Estevão, tava presente. Porém, reuniu mais de 30 pilotos, como você pode ver daqui a pouco em fotos e vídeo, mais de 30 pilotos, onde eu trouxe o terceiro lugar. A gente fez uma dobradinha com a equipe Proforte, a equipe que eu já venho participando há dois anos. E muito feliz. Mais um filho, mais um filho pra cidade também, né? Mais um pra coleção. Mais um pra coleção. É isso aí, Marcelo. Parabéns, mais uma vez, por mais uma vitória. É isso aí, um atleta daqui de Birimbau, um esportista, que realmente faz por merecer. E essa é a Birimbau TV, a primeira TV via internet de Conceição do Jacuípe. Então, vamos lá.